E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Shadow Fight Shades Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Vamos lá então Temos aqui a lanterna aqui pra receber, tá aí Temos também, olha só, eu joguei hoje o desafio lendário aqui Então, temos uma chave pra abrir o baú bruto Faz pouco tempo que eu consegui um item muito bom aqui, né? Então, zerar? Né? Tá bom, né? Bom E aqui nos nossos itens, temos... Essa roupa não é aquela que eu tô usando? Olha só Rapaz, foi bom isso aí Já adiantou bem, será que eu vou conseguir ela lendária, mas... Seria top Já melhor aí De novo E aqui A primora A primora de novo Capacete também E é isso Então tá 26, 27, 28, 28, 27 É isso Vai ser a primeira vez que eu vou jogar esse capítulo, né? Capítulo 5 do Ato 3 Força Interior Quase todos os oponentes foram derrotados A apenas um inimigo antes do mestre Shogun Ele deve ter preparado alguma coisa Será que pelo menos hoje eu chego no Shogun? Aqui tem uma históriazinha que a gente viu, né? Tem um cara aqui Aí o Shogun chegou Pra tentar curar o cara O cara meio que acordou Nervosão Atacou o Shogun Que tinha vindo ajudar ele Tá ligado? Sugou Parece que sugou a alma Sei lá, coisa assim E... E é isso aí O cara tá usando a espada seccionada Vocês viram ali, né? Só que Pega o que tá escrito aqui O boss desse ato 3 capítulo 5 É o Shogun Não é aquele cara ali Que tá esquisitão Aquele cara ali deve ser o mestre aqui, né? Vamos lá então Primeira vez que eu vou jogar esse capítulo Vamos lá Se eu pelo menos chegar no Shogun Já vai ser... Bom Escudo E bora Calma aí, cara Que mentira Tá É, cara Cada capítulo que a gente vai jogando Vai ficando mais difícil Aí não tem jeito, né? Instinto sobrevivência Que é uma boa habilidade Antes eu não gostava muito não Mas Pensando bem é boa, né? Cada dano que você toma ali Aumenta o dano que você causa Então Boa Calma Nossa Nossa Mano, é brincadeira, viu? Não era pra ele tomar desse dano Dá pra evitar tranquilo esse dano aí, velho Mas vamos lá, velho Mano Escudo mais rápido Não Instinto assassino é bom Cara Próximo golpe Bem sucedido Aumenta o dano em toda a jornada Tá aí Vamos lá Quem será que eu vou enfrentar No quinto round Com certeza é um cara Com uma habilidade diferenciada, né? Pelo menos tá sendo assim Calma Boa Boa Muito bom, hein? Muito bom Eu vou pegar esse aqui Que eu não tô muito afim de ver vídeo agora, não Não é verdade isso? Eu vou ver vídeo agora É Voltei, galera Veio moedas E vamos seguir Estamos no quarto round Ou quinto? Quarto No quinto vai vir alguém Provavelmente Não vai vir alguém Com uma habilidade diferenciada Rapaz Bora Chance de acerto crítico Quem será agora? Ah não O escudo não O escudo é um baita problema Calma O escudo é roubado demais Vamos parar? Não é possível Boa Aura 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 Ridículo escudo, cara Eu sei que eu tenho que bater Esperar o escudo sair E bater de novo Eu tô ligado que é assim Mas eu não consigo Mas eu não consigo ser assim Eu peguei chance de dano crítico Tá bom É a cura já? Seria bom, tá? É, né? Muito bom Bora Eu acho que tá Trovejando Bora Vamos ver Eita Que cenário é esse? E esse cenário aí, gente? Opa 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 Puxou Calma Olha que cenário Maravilhoso Né? Chance de acerto crítico O deck tá bom Tá ruim não Tá indo muito bem Na verdade Vamos ver se eu chego no boss O que que eu fiz pra esse negócio Meio causar tanto dano assim? Não, peraí Eu não me lembro Dá escudo Chance de dano crítico Aura Deve ser isso aqui, talvez E a aura também Rapaz, tá causando muito dano, velho Vou de dano mais 20% Mas essa serra tá muito forte Rapaz Não estou reclamando Já estou constatando Olha aí Começou, começou Começou o roubo Por favor, joga Vem aqui, vem aqui Pegou Eu fico abaixando assim Porque o oponente ataca por algum motivo Olha que conja destrutiva Bora Mano Ótimo desempenho nosso Que isso? Tá maluco? Girando aí O Abbey Blade Aqui ferrou Tome E a machadada Chegamos no boss Chegamos no boss Save o vídeo Hora de dilacerar É o Shogun Ué, não é não? Ué E ela apareceu a história O que que a história apareceu agora? Não entendi Ah, eu acho que eu entendi sim Ou não É porque a história aparecia no automático Eu não precisava clicar nela pra ela aparecer Então ela apareceu Agora Que é pra mostrar que Isso aqui tá acontecendo Assim que eu Ia enfrentar o Shogun É isso? Eu ia enfrentar o Shogun Mas aí o Shogun Foi derrotado por esse cara E agora vai ser esse cara É isso? Eu não sei Ah lá, eu chegando Acabei de chegar E já encontrei o cara Aí tá aqui o Shogun O cara tá Mano, esse cara vai Mano, eu tô vendo que esse cara vai ser complicado O cara tá com a espada seccionada Ai, ai, ai A lendária Sombra Eu seria Mesmo capaz De algo assim? Eu acho que poderia Exatamente Mas você não fez isso Eu sou a melhor versão de você Como assim? Não me considero uma boa pessoa Mas nunca traí ninguém Trair? Você está com pena De um ruim Que se imaginou Um grande governante E destruiu milhares de vidas? Eu nem o considero como pessoa Tá mais pra lixo Cara, fala isso na cara dele Se bem que Atacou ele na covardia Ele tá falando aqui do Shogun Tá com a covardia Bem, você é pior Vou te mostrar Calma, o Shogun Ih, o cara tem a hora Ai, ai, ai Olha que beleza Estão indo bem Nada mal A aura cresceu A aura cresceu Só que não tá causando muito dano essa aura, né? Estranho Será que é por causa do escudo? Ih, acho que era por causa do escudo Vai estar causando mais dano, parece Temos um claro O Neck O Neck Vou falar pra você que Neck O Neck Temos um claro E evidente Desequilíbrio de dificuldade aqui Não é possível Eu venci o cara E eu não tava nem com a metade da vida Temos um claro E evidente Desequilíbrio de dificuldade Esse cara aqui Ele é muito mais fácil Do que a mulher que a gente enfrentou Na verdade Sabe o que eu acho Eu acho que o golpe Daquela mulher que é roubado Aquele golpe dela Não era pra ser decretivo Por isso que fez ela ser tão difícil Mas esse cara aqui Eu nem vi o que ele faz Ele só tem a aura lá e pronto Mano Eu venci o cara de primeira Meu parceiro Sem gastar vídeo Sem O Neck Arruma isso aí Tá bom Ou você Eu tenho uma dica Vai lá na tortura Que é a chefe anterior E Dá um nerf bruto Naquele golpe dela Principal E aumenta a força Desse cara aqui É isso Porque isso aqui Teria brincadeira Ou eu dei muita sorte Aqui E ele não fez Algum golpe espetacular Ou Ele é isso aí É isso Vencemos De primeira Vamos lá Faz séculos Que não me sinto tão bem Onde está O fragmento Ha 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 Não está comigo Tudo isso Pra nada Ferrou então Nem nada aqui O que Quem tem O guerreiro pássaro Ele me venceu Quando eu estava Com o fragmento E era mil vezes Mais forte que você Então ele era Cinquenta milhões de vezes Mais forte que você Impressionante Gastei Os últimos restos De poder do fragmento Que me restavam Para me recuperar Tirando aquele idiota Última pergunta Você encontrou Uma garota Da casa Suspiro Da manhã Uma que luta Bem com as pernas Suspiro Da manhã Se eu encontrasse Você não teria Tido a menor chance Mano Essa música é sinistro O cara está Rotando Eu vou ver o vídeo Aqui E eu não sei o que fazer Porque ganhamos De primeiro Desequilíbrio De dificuldade Claro e evidente Vamos ver aqui o vídeo Voltei galera Vamos ver Mesmo num mundo Cheio de sombras Alguns ainda As rejeitam Algumas pessoas Encontram força No dever Do orgulho E até no desespero Mas será que Eles terão chance Quanto uma força Que quer possuir tudo Sua irmã Não estava lá E o mestre Não conhecia Sua técnica Mas esse Não é o verdadeiro Problema agora Aquele guerreiro Pássaro De quem Todo mundo falava O tempo todo Ele está com Um fragmento Sentiu uma energia Estranha Lembra E não era E não era Mesmo familiar E significa Que não Me enganei Você disse Pássaro Já ouvi Já ouvi Todo tipo De coisa Sobre algum Tipo de pássaro Lutando no torneio Com vitórias A torta e a direito Mas pensei Que fosse Sua falácia Ou que talvez Estivessem falando De brigas De galos Quem quer Que seja Esse guerreiro Se pudesse Derrotar o mestre Quando ele Tinha o fragmento Eu não Eu sabia Que não Seria fácil Mas como Vamos encontrá-lo Talvez Eu seja capaz De senti-lo Através As fendas Mas você sabe Que significa E se a energia Umbralina Chega Eu disse que faria Então farei Olou A menos Que você Tenha uma ideia Melhor Eu acho Que não Vá Vou te guiar Tá Bom A A May Deixou de ser infectada Pela energia Umbralina Descendente Do sombra Enfim Vamos lá Pega tudo aqui Vamos aqui Vai vir um incomum Mais Porque nesse vídeo Que eu tô Demais Meu Deus O pior item Pior Pior item não Pior Raridade de item Mano A gente ganhou Galera Como é que eu faço O que eu faço agora Uia Quanto maior a vida Do inimigo Maior a defesa E até 10% Mano Que desequilíbrio De dificuldade Asas Asas da vitória As coisas Tomaram um rumo Inesperado Mestre Traiu Shogun E o fragmento Está nas mãos De um lutador Desconhecido Arredentamento Tá Então Realmente O Shogun Foi lá Pelo que a gente viu Nas imagens Lá As imagens Aqui Tá aqui O Shogun Esse cara Realmente Ele é o mestre Ele acabou Traindo o Shogun Só que o fragmento Não está com o mestre Né Ó Ah Eu entendi Galera O mestre Ele está aqui Todo dolorido Por que? Todo machucado Aqui É no momento Que ele foi atacado Pelo pássaro Né Olha só Olha o que está escrito Aqui ó Ó Peraí Aqui ó O fragmento Não está Nas mãos De Peraí O fragmento Está nas mãos De um lutador Desconhecido Que é o pássaro Guerreiro pássaro Que atacou O mestre Foi exatamente Aqui que ele atacou Aqui ele atacou Aí o mestre Ficou desse jeito Né Aí veio o Shogun Pra ajudar O cara traiu o Shogun Sugou a vida dele Sei lá A força dele E perdeu pra nós Enfim O cara sugou a força do Shogun E perdeu pra nós Vencemos o Shogun de novo Está bem claro E aqui Amanhã a gente volta Eu não vou jogar hoje não Não Quero ficar tudo Separadinho de boa Tá bom Sei que o vídeo vai ficar curto É a vida Tá bom Pô Eu vou fazer o que? Como é que eu ia saber Que eu ia ganhar De primeira Desequilíbrio Dificuldade O golpe Na verdade Culpa do golpe Daquela mulher O golpe dela É muito roubado O golpe daquela mulher Tem que ser nerfado E esse cara ali O mestre Tem que ser Tem que ter um pouco Mais de dificuldade Só um pouquinho É isso Não tô acreditando Mas ganhando Espero que vocês tenham gostado Galera Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau